Um valeu. Fala, galera. Chegamos para um especial, como prometido, sobre a Copa Libertadores. Eu sou o Vinícius Cabral e estou aqui com o meu parceiro, o Fernando Ribeiro. Tudo bom, Fernando? Vini, tudo maravilhosamente bem. A expectativa cresce a cada dia e muito legal que a gente pode fazer os jogos para sempre numa final de Copa Libertadores, Vini. Quem diria que em 2020, mas jogando em 2021, mas é 2020, teríamos essa oportunidade. Eu achei que demoraríamos muito mais. Acho que só o Cuca os jogadores acreditavam. A gente começou a fazer conteúdo de podcast e vídeo ano passado. Jamais imaginaríamos estar onde estamos agora. E é por isso que fizemos esse especial dividido em três partes. Estaremos sempre com essa mesma camiseta. O Fernando com a camisa de 2010. Estou vendo bem? É, é de 2011. De 2011. Eu estou com a camisa desse senhor aqui, chamado Edson Alantes do Nascimento. Nos três vídeos estaremos com ela. Não pensem que a gente não se troca, não toma banho. É que a gente gravou tudo de uma vez. Então estaremos com a mesma indumentária. E nesse primeiro vídeo a gente vai falar do histórico do Santos na Libertadores contra times brasileiros. Afinal, o Palmeiras é um time brasileiro e os dois times não se enfrentaram em Libertadores. Por isso a gente vai falar sobre os jogos em que o Santos enfrentou times do mesmo país. Depois teremos um vídeo falando sobre o Santos no Maracanã. O histórico do Peixe no Maracanã. O Santos tem oito títulos no Maracanã, né, Fernando? E para finalizar, o desempenho do Santos em finais de Libertadores. Tudo linkado. Um vídeo na quarta, outro na quinta, outro na sexta, para tentar diminuir essa tensão pré-jogo. Fernando, para abrir aqui de bate-pronto, a gente tem 16 partidas do Santos contra brasileiros na Libertadores. E o desempenho é bastante equilibrado. Seis vitórias, quatro empates e seis derrotas. Queremos colocar um 7x6 aí, não? Com certeza, Vini. Com certeza. A expectativa é essa. Confrontos domésticos na Libertadores geralmente são bastante complicados, né? Porque as equipes se conhecem muito, jogam muito entre elas. Não há, principalmente nas edições mais antigas, aquele fator surpresa e tudo mais. Um grande equilíbrio entre Santos e outros brasileiros na Copa Libertadores. Equilíbrio esse que eu acho que vai ser a tônica da partida final contra o Palmeiras, Vini. Ah, com certeza. Vai ser um jogo bastante equilibrado. Equilíbrio esse que não teve nesse confronto que a gente vai falar agora, né? O Santos enfrentou um brasileiro pela primeira vez na Libertadores em 63 e foi válido pela fase semifinal. No primeiro jogo, equilíbrio. Vamos ser sinceros, um a um no Pacaembu. Só que no segundo jogo, o Santos meteu 4x0 naquele grande Botafogo. Botafogo de Garrincha, de Quarentinha, de Zagalo, entre outros. O Santos fez quatro e colocou de vez, né? Já tinha sido campeão um ano antes, mas se tinha alguma dúvida, a Fernanda, aquela dúvida acabou naquele ano. Vamos colocar alguns lances dessa partida? Vamos lá aqui. Vini, essa que foi, enquanto você vai muito bem com a tecnologia, essa foi a primeira vez que dois clubes brasileiros se enfrentaram na Copa Libertadores. A gente tem que lembrar que a Copa Libertadores, no início, era disputada apenas pelo campeão nacional. E aí o Botafogo entra como vice-campeão nacional, pois o Santos foi campeão da edição de 62, Vini. Isso, a Libertadores não é essa festa que é hoje, né? Que vai até o sétimo, às vezes o oitavo colocado do brasileiro. Era bem restrita. E olha só o gol do Pelé, o primeiro gol do 4x0. Ele recebe, ganha da defesa na velocidade e dá um toque por cima. Ó, impressionante o Pelé. Tranquilo. Que maravilha. Já sai comemorando. Vídeo com assinatura do nosso grande amigo Wesley Miranda, Vini. É isso mesmo, um abração, Wesley. E aí o segundo gol do Santos. Agora tem uma jogada do Garrincha aqui, né? Infernizando pela esquerda, mas tomando um tranco ali. Sim, o Dalmo sofreu com ele. Acho que agora é o segundo gol. Nossa, foi uma partida. É, nos confrontos contra o Botafogo, né? Impressionante que o Garrincha era capaz de fazer. Cadê o ponto do segundo gol? Olha o que o Pelé sobe. Nossa senhora. Eu acho, eu gosto bastante do Cristiano Ronaldo. E a gente recebe direto, né? Os vídeos do Cristiano pulando, passando por cima do Zeguera. Olha o que o Pelé fazia também. De novo o Garrincha enchendo ali pela direita. Impressionante. Esse é um cara que eu sou fã, viu? A história do Garrincha eu acho lindíssima. É uma história de vitórias e derrotas, né? Não só glórias. E aí o Santos... O Pelé fez o terceiro de pênalti. Três gols do Pelé. E o quarto gol... Vamos achar aqui. Cadê o ponto do gol? Acho que... Até o Lima. Olha a infiltração do Lima. Dá uma olhada. O Coringa não é mole, não. O Coringa não é mole, não. Santos 4x0. Primeira vitória. Na verdade, o Botafogo sempre sofreu. O Botafogo foi o único time, junto ao Palmeiras também, que conseguia fazer alguma frente ao Santos. Mas toda partida decisiva entre Santos e o Botafogo, o Santos castigava o rival Alvinegro. Na semifinal da Libertadores, muita gente achou que o Santos teria dificuldades. Afinal, empatou a partida de 1x1 aqui em São Paulo. Mas no Maracanã, onde aquela equipe se sentia em casa, não teve nenhuma chance para o campeão carioca. Verdade. Vou cantar aqui as escalações. O Botafogo jogou com o Manga, Joel, Zé Carlos, Newton, Santos e Hildo. Impressionante. Uma linha de responsa ali na zaga. Ailton e Elton. À frente tinha Garrincha, Amoroso, Quarentinha e Zagalo. Depois Jair Bala. O técnico era o Danilo. O Santos foi com Gilmar, Mauro, Dalma e Geraldino, Calvé, Zito, Dorval, Lima, Coutinho. Depois Almir Pelé e Pepe. O técnico era o Lula. Impressionante essa vitória do Santos. E depois dela, Fernando Santos engatou uma sequência de cinco derrotas para brasileiros. Duas para o Flamengo em 83, na fase de grupos, que foi a pior participação. 84, Vini. 84. Pior participação do Santos no torneio. A única participação que o Santos caiu na fase de grupos, Vini. É a única. A primeira, a única e a última. Depois, em 2005, o Santos perdeu as duas para o Atlético Paranaense nas quartas de final. E perdeu para o Grêmio no jogo de ida da semifinal de 2007. Esse jejum só foi quebrado naquela vitória contra o Grêmio por 3x1 na Vila. Aquele gol do Diego Souza que nos tirou a vaga. Vamos ver o gol do Zé Roberto? Porque foi um belo gol e nos deu bastante esperança. Entrou um vídeo aqui que eu não estou entendendo nada, hein, Fernando? Olha só. Já estamos com patrocínio? Já estamos com patrocínio, Zinho. Aqui, o Santos vai bater o escanteio. Pela esquerda do ataque. A zaga vai afastar. Está meio ruim a imagem. Não é aqui, rapaz? Ih, rapaz, me perdi todo. Aqui, ó. A bola vai sobrar. E o Zé põe para o gol e a torcida explodiu porque faltou para o Santos um golzinho. Um golzinho só. E esse gol foi aos 35 minutos do segundo tempo, Vinho. Tinha uns 10 minutos para fazer um gol e passar a final da Copa Libertadores. Mas, infelizmente, não foi possível. Mas foi uma partida muito emocionante. Uma das melhores partidas de Libertadores que eu assisti em estádio. Aquele time do Santos teve uma recuperação maravilhosa. Uma pena que acabou sofrendo um gol. Não tinha ido muito mal em Porto Alegre. Não fez nenhum gol lá. Mas foi uma partida de recuperação, vamos dizer assim. Eu vou dizer para você. Eu saí dessa partida da Vila Belmiro muito orgulhoso da equipe. Triste, obviamente, porque perdemos a vaga na final. Mas muito orgulhoso. Esse time do Santos foi muito valente. Depois de ter tomado o gol, não deixou a moral diminuir. Renatinho fez dois gols. Renatinho é o menino da Vila. E esse gol do Zé quase nos colocou na final. É, e impressionante que você falou o gol do Zé foi aos 35. E algumas bolas passaram por ali. E faltou aquele pezinho para fazer o quarto gol e levar o Santos para a final. Mas tudo bem. O Santos chegou à final quatro anos depois. Mas não jogou contra nenhum brasileiro. Por isso, a gente avança no tempo. E vai para 2012. Quando o Santos jogou duas vezes contra o Internacional pela fase de grupos. Na primeira, um jogo inesquecível na Vila Belmiro. Fernando, a gente estava junto nesse jogo. Três a um Santos. Três gols do Neymar. Sendo que dois foram verdadeiros golaços. E de quebra, Fernando, só por diversão, o gol do Inter foi do Leandro Damião. A gente precisa fazer esse registro aqui. Vamos colocar... Grande do Leandro Damião. Grande. Vamos colocar os gols do menino Ney aqui. Para vocês lembrarem. O primeiro foi de pênalti. Ele fuzilou o Muriel. Sem chances para o goleirão do Inter. Santos 1x0. Foi tudo no segundo tempo, né? Ah, não. Esse gol foi no primeiro tempo. Foi no segundo tempo. Isso. O Damião também não tinha como perder esse gol. Quer ver? A bola na trave do Neymar. Podia ter feito quatro gols, hein? Vou avançar para o gol do Damião. Que é no segundo tempo. Acho que é agora. Ah, não. O Santos faz 2x0, né? Na verdade. Olha a defesa do Rafael. Olha o Rodrigo Neymar. Ele parte do campo de defesa. Leva 1, leva 2. O Rodrigo Moledo não entende nada. Nem eu entendi no estádio. Ninguém entendeu. Já o Rodrigo Moledo. Ninguém entendeu o que aconteceu. Que golaço, cara. Foi um gol maravilhoso mesmo. Que saudade. Que libertadores que o Neymar fez em 2011 e em 2012, né? Impressionante. Em 2012, ele teve uma participação muito importante. Ele fez mais gols na Libertadores de 2012 do que na Libertadores de 2011. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu chegar na final, né? Sim. Você quer ver o gol do Damião ou passa? Ah, Vini. E você, que é o homem da tecnologia, decide. Vamos ver. É esse gol? É, olha lá. Olha que difícil, Damião. Mas fez o gol, né? Estava ali para fazer. Quem? E aí, quando o Inter achou que ia crescer no jogo, impressionante. Para a nossa sorte, ninguém conseguiu parar o Neymar, nem com uma faltinha, nem nada. Olha, de novo ele recebe mais ou menos no campo de defesa. Corta. O Tinga jamais se ia conseguir pegar. O Guinha Azul vem desesperado. Ele se ajeita e dá um tapa por cobertura em cima do Muriel. Olha o Muriel fica bravo, hein? Impressionante esse gol do Neymar também, né, Fernando? Sim, sim. Assistir o Neymar no estádio era uma coisa maravilhosa. A gente sabia que estava presenciando momentos que dificilmente veríamos novamente. E essa partida contra o Inter é uma partida muito marcante da passagem do Neymar pelo Santos. Na Vila Belgrino. Porque era um jogo grande. O Inter nacional tinha sido campeão em 2010. É uma base. A base dessa equipe tem muitos remanescentes do Inter campeão em 2010. O Santos era o atual campeão. Tinha vencido em 2011. Prevíamos uma partida muito dura. Mas o Neymar facilitou as coisas para o Santos nessa partida. Isso. Eu vou cantar as esquelações para a gente lembrar como tinha qualidade nos dois times. O Santos tinha Rafael. Na lateral tinha o Fusili. Depois entrou o Bruno Rodrigo. A zaga era o Draceni e Durval. E o Juan na lateral esquerda. O meio tinha Henrique, Aroca e Ibsen. Depois Elano e Ganso. Coitado do Aroca que teve que correr por quatro aqui. Na frente Neymar e Borges com Allan Kardec substituindo o centroavante. O técnico era o Muricy. Quando a gente ouve trovões aqui na cidade de Santos. São Pedro não está perdoando. O Inter também tinha um time bem forte. Muriel. Lateral era o Ney. Rodrigo Molê do Índio na zaga. E o lateral esquerda era o Kleber. Kleber de boa passagem pelo Santos. O meio campo tinha o Guinha Azul. O Elton, depois o Dátolo. O Bolatti, depois o Tinga. O D'Alessandro, depois o Dagoberto. E o Oscar. Na frente o Damião, o técnico era ele. Dorival Júnior. Um belo time, né? Sim, sim. Um belíssimo time. E nessa mesma edição... Oi? Diga. Ótima equipe do Inter. Jogadores históricos do Inter nessa equipe. Nessa equipe, mas na Vila Belmiro o Santos não teve a mínima chance para eles. Verdade. E aí na semifinal o Santos teve aqueles dois confrontos equilibradíssimos contra o Corinthians. Na Vila o Corinthians conseguiu fazer um gol. Gol do Sheik. Depois o Cássio pegou tudo. No Pacaembu o Santos... Desligaram a luz ali na hora que o Corinthians estava num ataque perigosíssimo. E aí no jogo de volta no Pacaembu o Santos saiu na frente. Mas logo no começo do segundo tempo tomou um gol bobo, bobo, bobo. E aí depois o Corinthians estacionou o ônibus e o Santos não conseguiu passar. Enfim, Fernando, esse é um jogo para esquecer. Nem vamos entrar muito nele, né? Por favor, Vini. E aí em cinco anos depois, em 2017, o Santos encarou o Atlético Paranaense nas oitavas com a chance de vingar a derrota de 12 anos antes. E o Santos, assim como tinha acontecido pelo lado paranaense, venceu os dois jogos. No primeiro, um 3x2 em Curitiba com dois gols do Kaique e um gol do Bruno Henrique. Dois caras também que a gente não faz muita questão de lembrar, apesar do Bruno Henrique ter jogado bem no Santos. E na Vila, 1x0, gol do Bruno Henrique. E cara, esse jogo é impressionante porque o Atlético foi muito melhor que o Santos, né? E o Santos, mesmo assim, saiu vitorioso. Foi. O Santos dormiu na vantagem, né? O Santos entrou extremamente preguiçoso nessa partida. Eu estava em Vila Belmiro e o Atlético jogou muito melhor que o Santos. A tensão tomou conta da Vila Belmiro porque o gol do Atlético amadurecia a cada minuto. Mas aí o Bruno Henrique, numa jogada, num contra-ataque muito rápido, faz o gol, mata as chances do Atlético e seguimos adiante. Naquela Libertadores 2017, fomos muito bem. Chegamos invictos até as quartas de final. Mas, infelizmente, deu tudo errado no jogo na Vila. Verdade. Mas não falaremos porque o Barcelona não foi registrado no Brasil. Fica para uma próxima essa derrota. Exato. E os dois últimos jogos contra brasileiros aconteceram nessa edição. Contra o Grêmio, quando a gente finalmente vingou a eliminação de 2007. No primeiro jogo, 1x1 em Porto Alegre. Gol do Caio Jorge. E na Vila Belmiro, aquele 4x1 histórico. Vamos ver o gol do Caio Jorge, Fernando? Só para a gente recordar. Vamos, Vim. Vamos, que é um tipo... Nesse jogo, eu não me canso de rever as partidas, Vim. É uma partida que já entrou para a história do Santos. Eu não entendi nada, né? A gente está tão perto da Vila e não pode ir. Mas, olha, começou o jogo. O Jean-Pierre foi pressionado pelo Alisson. Tocou. O David Braz ali não conseguiu recuperar. E, ó, toma. Impressionante, cara. Impressionante esse gol. Incrível o que o Santos fez nesse jogo. E é engraçado, né? Esse é o placar que a gente precisava em 2007, né? 4x1. Sim. Que bom. Tudo certo. Na verdade, Vini, precisávamos desse placar em 2007. E fizemos em 2004. Olha o trovão, hein? Isso. E contra o Boca Juniors também, né, Vini? Na final de 2003, precisávamos de um 3x0. Que foi exatamente o que a equipe fez esse ano. O Santos está vingando um por um. E o próximo vídeo, que vai ao ar na quinta-feira, será sobre os títulos do Santos no Maracanã. E são oito, Fernando. Fazendo com que o Santos seja o quinto time com mais títulos no estádio. Atrás apenas dos quatro grandes do Rio. Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. O Santos tem mais títulos até que a seleção brasileira. Você tem algum destaque final? Destaque final é demais, né? Vini, o destaque final, como diria, dos épicos tempos de esporte por esporte, é para essa partida de 2020 contra o Grêmio. Uma partida que já entrou para a história. A gente vai até amadurecê-la ao longo dos anos. Conforme os anos vão passando, muitas histórias brotarão. Mas já é uma partida que está na história do Santos. Talvez top 5, top 10 partidas do Santos na Copa Libertadores. Foi uma exibição de gala contra um rival duríssimo. E com uma equipe que a gente ainda tinha dúvidas do que poderia fazer. Mas quando a gente relembrar partidas contra brasileiros, a gente nunca vai poder esquecer essa magnífica vitória em 2020 contra o Grêmio. Exatamente, Fernando. E quem gostou desse vídeo, dá o like aí embaixo. Se inscreva no nosso canal, mande para os seus amigos e amigas. E comentem aí o que vocês acharam do vídeo. A gente também está no Twitter e no Instagram. Voltamos em breve, muito em breve, para o próximo vídeo da Saga da Libertadores. Valeu, galera! Valeu, gente! Tchau, tchau!